Olá turminha, tudo bem? Estou aqui para contar uma história para vocês. Vamos lá? Suco secreto do vovô Totó. Olá crianças, eu sou o vovô Totó, um grande especialista em diversão. Eu sou formada em brinquedologia e arquiteto de brincadeiras. Se vocês estão aqui é porque são crianças muito especiais. E por isso eu vou contar como foi que eu criei o famoso suco secreto do vovô Totó. Vamos lá? Olá meu adorável netinho Otto. Certo dia eu estava em casa preparando um café quando o telefone tocou. Era o meu netinho Otto, lá de Caninópolis. Ele falou que viria passar o domingo comigo na fazenda e que traria junto os seus amigos. Eu fiquei muito feliz, estava ansioso para mostrar os brinquedos novos para toda a turminha. Olá vovô Totó. Como combinado, no domingo bem cedo o ônibus chegou trazendo os amiguinhos. Todos me cumprimentaram e correram para casa para falar com a vovó. Eu aproveitei para deixar os brinquedos no ponto de começar a diversão. Fiquei esperando, esperando, mas a turma não aparecia. Então resolvi ir olhar o que estava acontecendo. Era um dia de muito calor e o sol estava forte. Quando entrei em minha casa, vi que o tempo abafado tinha amolecido a turminha. Todos estavam cansados e não conseguiam correr nem brincar. Aquilo me deixou chateado. As crianças devem brincar e se divertir. As brincadeiras e os brinquedos existem para isso. Então, eu tive uma ideia. Se eu conseguisse fazer algo que refrescasse e desse energia para a turminha, eles se animariam e a diversão ia começar. Reunindo o jeitinho de cada um e dando um toque especial, eu sabia que poderia conseguir. Arregacei as mangas e coloquei a mão na massa. Comecei com o Ralf, com o seu jeito calmo. Ralf está sempre tranquilo. Então, fiz um suco de maracujá, que deixa todo mundo calminho, calminho. Quando pensei em Filipe, o menorzinho, lembrei que ele está sempre agitado e pulando para lá e para cá. Fiz um suco de acerolas, que também são pequenas e azedinhas. Em seguida, foi a vez de mel, doce e delicada como só ela. Por isso, para mel, eu escolhi um suco de pêssegos, que também são doces e delicados. Chegou a vez de Luca, radical e corajosa. Ela adora a natureza e é cheia de energia. Para combinar, fiz um suco energético de guaraná. Uma fruta selvagem, tudo a ver com a nossa Luca. E, por fim, foi a vez do meu netinho Otto. Ele está sempre querendo reunir os amigos e tem muita facilidade para fazer novas amizades. Pela sua popularidade e simpatia, escolhi um suco de laranja, popular como meu netinho. Agora, eu precisava dar o meu toque especial, representando toda a diversão. Coloquei o ingrediente secreto, feito de toda a magia da diversão. Misturei e pronto! Estavam criados os meus sucos secretos. Servi um copo para cada um. E assim que tomaram, todos se sentiram mais vivos e empolgados. O suco refrescou o calor e deu energia. As crianças agora estavam dispostas, queriam correr, brincar e aproveitar o dia. Assim como deve ser, crianças brincando e brinquedos divertindo. Se um dia você se sentir triste e desanimado, faça um suco reforçado. Mas não se esqueça do ingrediente mágico, a essência da diversão e da felicidade. Aposto que fazendo isso, você nunca mais vai ficar sem energia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!